Apresentamos a desobstruidora e lavadora de alta pressão da VAP Ultra Force, a solução ideal para sua casa ou apartamento. O equipamento dois em um que limpa e desentope com ultra facilidade. Compacta e leve, perfeita para você usar em vários lugares. E na hora de guardar, ela cabe em qualquer cantinho. Uma das maiores vantagens da desobstruidora e lavadora de alta pressão VAP Ultra Force é a sua pistola com inovador sistema No Force, localizado no gatilho, que permite uma experiência de limpeza com menos esforço. Com a VAP Ultra Force, é possível limpar áreas como a banheira, a churrasqueira, o box do banheiro, varandas gourmet e até mesmo vaso sanitário de forma rápida e eficiente. Lava pisos, paredes, telhas com ultra eficiência e economia. E o melhor, sem precisar esfregar. A VAP Ultra Force é tão incrível que economiza até 80% de água se comparada à mangueira tradicional de jardim. Veja como ela remove as sujeiras mais encrustadas. É incrível! Com o aplicador de detergente, a VAP Ultra Force promove mais facilidade para espalhar a espuma e remover toda a sujeira do seu veículo com mais praticidade. É tão completa que ainda desentope e desobstrui facilmente entupimentos graças à sua exclusiva mangueira de desobstrução. Não se preocupe mais com vasos entupidos, nem calhas, canos ou pias. Com a VAP Ultra Force, você tem até 2 metros de mangueira desobstruidora para resolver diversos tipos de tubulações. Com o alcance de até 8 metros, a VAP Ultra Force limpa a casa inteira sem precisar ficar trocando de tomada. Peça já a sua! E tenha duas soluções de limpeza em uma para desobstruir e renovar sua casa com uma limpeza poderosa. E é uma exclusividade Polishop. Peça já a sua!